Eu não sei onde eu me encaixo aqui. Mas o que você esperava? Você queimou seu filme com todo mundo. Olha, eu já pedi desculpa por tudo isso. Volta lá pra sua gangue da águia. Não é bem-vindo. Eu sei que você acha que aquele moicano definia quem você era. Mas não. Já sei quem eu sou. E vem você? O cara que vai vencer todo mundo. Procurem sempre me esconder. Fica cada vez pior. A agulha não dá pra entender. A dor cresce é bem maior. Tecido muda, cicatrizar o coração. Nascendo de novo, então me chamem de Falcão. O Elay ficou pra trás, não quero mais. Reprimido anti-herói, mudando a vida, saindo fora do padrão. No cobra cai, não sou normais. Subjetivo no meu corre, apoiava sempre o lado do vilão. A história que se repete. Mudou de pele, mas insiste sempre no mesmo erro que persiste. Estirem vendo o mesmo esquete. Agradando todo mundo, mas no fundo sempre vai continuar triste. Amigos ou inimigos. Vai se perdendo, afundando, entrelaçando nesse embaraço. Vivendo o falso perigo, esperando seu fracasso. Do melhor amigo quebrou o seu braço. Valetão ou inocente? Não se encaixa, ficando cada vez mais longe desse aterro. Perdido nesse ambiente. Nunca adianta acertar, se eles só vão enxergar os erros. Agora sei quem sou, sou o falso perigo, não importa o dojo, vai puxar nesse torneio, sou campeão. Agora sei quem sou, sou o falso perigo, não importa o dojo, vai puxar nesse torneio, sou campeão. Pessoal em acertar primeiro, foge, enquanto você pode. Esse dojo vai te mudar. Onde estão os meus companheiros? Me fizeram prisioneiro, o falcão, acabaram de enterrar. Vergonha sem dignidade. Surgindo os gatilhos de quando não era um cobra cai. Agora sem identidade. Perdido sem saber quem é, trazendo de volta o Eli. Não devo me abater. São pelas merdas que eu fiz. Vou esquecer o Karate. É isso que me faz feliz. O medo eu vou combater. Meu nome no topo da lista. Todos vão entender. Você, o protagonista. O ponente não ama a dor, independente do dojo, não importa, sei lá, é o falcão. O Miguel sentindo dor, desistindo na semifinal, agora estou passando a decisão. Agora já sei quem sou, eu sou o falcão. Vou deixar todo mundo no chão, presa o predador. Derroto todo mundo, agora todos conhecem o campeão. Agora sei quem sou, sou o falcão. O mundo no zé. Não importa o dojo, vai puxar nesse torneio. Sou campeão. Agora sei quem sou, sou o falcão. O mundo no zé. Não importa o dojo, vai puxar nesse torneio. Eu sou o campeão.